Esse é um carbo de equino, porque o processo acessório dele é maior. Ele é um carbo do antímero direito, porque o processo acessório é lateral e palmar. Nessa primeira fileira, nós temos a fileira proximal, que articula com o rádio, e no bovino, articula com o rádio e a unha. Esse primeiro osso é o osso radial, intermédio, unar. Acessório. Aqui nós temos a fileira de sal, onde temos o primeiro carpeano, que é inconstante. Nessa peça não existe, seria uma bolinha aqui. Logo, esse já é o segundo carpeano. Terceiro carpeano, que é o mais desenvolvido, porque o cavalo tem só apenas um dedo. E o quarto carpeano. Se conta da face medial para a lateral. Aqui nós temos duas facetas articulares. Uma que articula com o carpo unar e a outra com o rádio. E atrás do processo acessório, tem o tubérculo palmar. Eu digo, eu não sei. Eu digo, eu não sei. Obrigado.